Na próxima sexta-feira, dia 14 de julho, o Conservatório Estadual de São João del Rey vai receber o pianista Eron Alvim, que vai oferecer um concerto para toda a população. Eu estou aqui com a coordenadora da área de piano, que é a Júlia. Seja bem-vinda, Júlia. Júlia, conta um pouquinho pra gente como vai ser esse concerto, né? Qual o objetivo de trazer esse grande pianista aqui pra cidade? O concerto vai... nós vamos ter várias obras eruditas de compositores renomados da música. O Eron é um pianista que está vindo contribuir com esse recital e é uma programação que todos são muito bem-vindos, né? E depois também ele vai proporcionar uma masterclass no dia seguinte, que tem como objetivo capacitar os professores de piano, da área de piano, e também oportunidade de os alunos tocarem pra esse professor e aprenderem um pouquinho com ele também. E onde vai acontecer o evento? Todos os dois eventos são no Teatro do Conservatório. Então a gente vai ter o recital dia 14 às 19 horas e a masterclass no dia 15 às 9 horas da manhã. Entrada gratuita. E ambos os eventos, então, são abertos ao público? Qualquer pessoa pode comparecer? Sim, ambos os eventos são. A masterclass acaba sendo um pouco mais direcionada, porque é uma aula, né? Uma grande aula de piano, e aí é feita em conjunto justamente porque os alunos podem aprender na aula do outro aluno, né? Alguma dica pra o estudo da peça, desenvolvimento da técnica, do piano. Então vai ser bastante interessante. E a gente convida todo mundo que possa vir. Então fica o convite pra todas as pessoas que se interessam ou que gostam aí de música, de piano. Isso. E eu gostaria também de fazer um agradecimento à diretoria do Conservatório, que apoiou o nosso evento. E como tem apoiado todos os eventos, a gente está saindo agora da Semana do Violão, que foi um sucesso. Então a gente espera que esse recital também seja. Muito obrigado, Júlia. Então fica o convite aí pra você que aprecia uma boa música e que tem mais interesse de saber sobre o piano. Adriano Moura para o Jornal Regional. Tchau, Jornal.